E desculpe, meu bem, tudo o que aconteceu Não foi apenas uma vingança, foi a tua ignorância E o culpado não sou eu E desculpe, meu bem, tudo o que aconteceu Não foi apenas uma vingança, foi a tua ignorância E o culpado não sou eu A tua ausência me tortura Eu não sinto alegria No almoço e no jantar No café e no deitar Me tortura noite e dia A tua ausência me tortura Eu não sinto alegria No almoço e no jantar No café e no deitar Me tortura noite e dia Quem és tu para querer Mancha meu nome No coração de um pobre homem Você não pode me enganar Quem és tu não é ninguém E não és nada Apenas uma mulher ingrata E assim pra mim não dá Me desculpe, meu bem, tudo o que aconteceu Não foi apenas uma vingança Foi a tua ignorância E o culpado não sou eu Me desculpe, meu bem, tudo o que aconteceu Não foi apenas uma vingança Foi a tua ignorância Foi a tua ignorância E o culpado não sou eu A tua ausência me tortura Eu não sinto alegria No almoço e no jantar No café e no deitar Me tortura noite e dia A tua ausência me tortura Eu não sinto alegria No almoço e no jantar No almoço e no jantar No café e no deitar Me tortura noite e dia Quem és tu para querer Mancha meu nome No coração de um pobre homem Você não pode me enganar Quem és tu Não é ninguém E não és nada Apenas uma Mulher ingrata E assim Pra que não dá Portaldasofrencia.com É, moral É, moral Aonde eu criei um carimbó Agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Quando eu vim de Belém Encostei na esterna do Pará Me lembrei de uma fruta tão cheirosa Eu vim na beira do mar Vou beber tucupi Venturado com tacacá E agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Nas cidades do Maranhão Vou escolher a melhor Santa Inês, Santa Luzia Imperatriz e Codó Caxias, Coroatá Em Pedreira, Perimó Cidades que eu mais lhe dei Me cantei tanto forró Nestas lindas cidades Aonde eu criei o Carimó Agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Quando eu vim de Belém Encostei nas estremas do Pará Me lembrei de uma fruta Tão cheirosa Que eu vim na beira do mar Vou beber tucupi Misturado com tacacá E agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Agora eu vou Eu vou Eu vou A Belém do Pará Eu vou Dançar Com as meninas do lado de lá Com as meninas do lado de lá Eu vou 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 Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Deite em meus braços e vem me carinhar Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Deite em meus braços e vem me carinhar Enquanto eu te quero tanto, eu te adoro e quero bem Eu te amo neste mundo, como nunca mei ninguém Enquanto eu te quero tanto, eu te adoro e quero bem Eu te amo neste mundo, como nunca mei ninguém Vamos nós dois, passear lá no céu Seja pra mim uma alma infiel Vamos nós dois, passear lá no céu Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Deite em meus braços e vem me carinhar Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço Deite em meus braços e vem me carinhar Enquanto eu te quero tanto, eu te adoro e quero bem Eu te amo neste mundo, como nunca mei ninguém Seja pra mim uma alma infiel Seja pra mim uma alma infiel Vamos nós dois, passear lá no céu Seja pra mim uma alma infiel Vamos nós dois, passear lá no céu Seja pra mim uma alma infiel Vamos nós dois, passear lá no céu Vamos nós dois, passear lá no céu O que era meu era teu, meu grande amor Mas a felicidade entre nós se acabou O que era meu era teu, meu grande amor O que era meu é teu, meu grande amor O que era meu é teu, meu grande amor O que era meu é teu, meu grande amor Mas a felicidade entre nós se acabou O que era meu era teu, meu grande amor Mas a felicidade entre nós se acabou O que era meu era teu, meu grande amor O que era meu é teu, meu grande amor O que era meu é teu, meu grande amor O que era meu era teu, meu grande amor O que era meu era teu, meu grande amor O que era meu era teu, meu grande amor Ana Lúcia, eu cansei de lhe avisar Não brinque com o homem, você gosta de brincar Pois o que era meu era teu, meu grande amor O que era meu era teu, meu grande amor O que era teu, meu grande amor O que era teu, meu grande amor O que era teu, meu grande amor Tá todo lado que se olha, cê vê mais garota boa Lá na praia é muito animado Tô junto, tá todo lado, tem forró pra se dançar Tem nego lá, pulando com o pé na soa Agarrado com a mulher e molhadinho de suor Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa É moral Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa Lá na coroa é muito animado Tem moço pra todo lado, tem barro pra atravessar Tem bolo frio, tira gosto de cajus Catando a cerveja fria e os careca na pitu Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa Vem Teresina, só não tem garoa Pra todo lado que se olha, se vê mais garota boa Vem Teresina, só não tem garoa Pra todo lado que se olha, se vê mais garota boa Lá na prainha é muito animado Conjunto a todo lado, tem corró pra se dançar Tem nebulado, pulando duas pernas só Agarrado com a mulher e molhadinho de suor Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa Lá na coroa é muito animado Tem moço pra todo lado, tem barco pra atravessar Tem bobo frito, tira gosto de caju As gata na cerveja frio, os careca na pitu Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa Ai de mão, forró zoa, forró zoa, forró zoa Não perco um dia de domingo No Rio Panaíbo, banho na coroa Não perco um dia de domingo Eu quero beijar teu rosto Quero sentir o gosto Desse teu amor Eu quero beijar teu rosto Quero sentir o gosto Desse teu amor Eu me lembro Do teu jeitinho de ser Eu me lembro Do teu jeitinho de olhar Com teus olhos Teu amor Me lembro Me lembro Do teu jeitinho de ser Me lembro Do teu jeitinho de olhar Com teus olhos Atraídor Atraídor Puto teu jeitinho de olhar ? Ru 여itinho de olhar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar É o melhor conjunto que tocou nesse lugar Quando ele toca, todo mundo se balança As garotas não cansam e não param de dançar As moças saem cantando no meio da rua Rulando e ficando nua só pra ver ele tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar É o melhor conjunto que tocou nesse lugar Em nosso grupo temos várias atrações Temos Raimundo, um soldado que faz o palco girar Quando ele conta, ninguém quer ficar lá fora Entram na mesma hora só pra ver ele cantar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar É o melhor conjunto que tocou nesse lugar Quando ele toca, todo mundo se balança As garotas não cansam e não param de dançar As moças saem cantando no meio da rua Rulando e ficando nua só pra ver ele tocar Vem ver, vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar É o melhor conjunto que tocou nesse lugar Em nosso grupo temos várias atrações Temos Raimundo, um soldado que faz o palco girar Quando ele conta, ninguém quer ficar lá fora Quando ele conta, ninguém quer ficar lá fora Entram na mesma hora só pra ver ele cantar Vem ver, vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar É o melhor conjunto que tocou nesse lugar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar É o melhor conjunto que tocou nesse lugar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar Vem ver, vem ver, um grupo de ouro tocar É o melhor conforto que tocou nesse lugar Ai, que saudade tem de Paca-Bal Minha terra é Natal, nunca esquecerei de ir lá Mala uma lembrança pra cumpade brilha Antigamente era palito, todo mundo ouviu falar A esposa dele é a fumada, angelita Minha guarda, essa visita breve apareça por lá Quero falar com meu primo Valdemir Pois aqui tem coisa pra contar O Valdemir fez um catimbó E eu fiz um cirimbó e misturei com o ciriá É a nova dança que é por inventar A gente dança com jeitinho para o corpo não suar É ciribó, é ciriá É a nova dança que é por inventar É ciribó, é ciriá A gente dança com jeitinho para o corpo não suar É ciribó, é ciriá É a nova dança que é por inventar Minha guarda, essa visita breve apareça por lá Quero falar com meu primo Valdemir Pois aqui tem coisa pra contar O Valdemir fez um catimbó E eu fiz um cirimbó e misturei com o ciriá É a nova dança que é por inventar A gente dança com jeitinho para o corpo não suar É ciribó, é ciriá É a nova dança que é por inventar É ciribó, é ciriá A gente dança com jeitinho para o corpo não suar É ciribó, é ciriá É a nova dança, quem pode inventar? É Serimbó, é Seria A gente dança por jeitinho para o corpo nosso ar É Serimbó, é Seria É a nova dança, quem pode inventar? É Serimbó, é Seria A gente dança por jeitinho para o corpo nosso ar É Serimbó, é Seria E você, pra mim até, jurou Que não me deixava por outro alguém Depois você, me deixou O dia que você partiu, foi só pensando em mim E eu fiquei, aqui sozinho O dia que você partiu, foi só pensando em mim E eu fiquei, aqui sozinho A minha palavra de rei, eu não volto atrás Por isso fique sabendo, eu não te quero mais A minha palavra de rei, eu não volto atrás Por isso fique sabendo, eu não te quero mais A primeira vez que eu vi você A minha palavra de rei, eu não volto atrás O dia que você partiu, foi só pensando em mim E eu fiquei, aqui sozinho E eu fiquei, aqui sozinho Por isso fique sabendo, eu não volto atrás Por isso fique sabendo, eu não te quero mais A minha palavra de rei, eu não volto atrás Por isso fique sabendo, eu não volto atrás Por isso fique sabendo, eu não te quero mais O dia que vocês partiu, eu não volto atrás Por isso fique sabendo, eu não volto atrás Vem, meu bem, vem, por favor Eu já não sei viver sem o teu amor Vem, meu bem, vem, por favor O meu coração já te chamou Vem, meu bem, vem, por favor Eu já não sei viver sem o teu amor Vem, meu bem, vem, por favor O meu coração já te chamou A primeira vez eu vi você Pra mim até jurou Que não me deixou por outro alguém E sem ninguém você me abandonou Vem, meu bem, vem, por favor Eu já não sei viver sem o teu amor Vem, meu bem, vem, por favor O meu coração já te chamou Vem, meu bem, vem, por favor Eu já não sei viver sem o teu amor Vem, meu bem, vem, por favor Vem, meu bem, vem, por favor O meu coração já te chamou Menina Menina Que vontade louca E beija a tua boca E beija tua boca Mata meu prazer Anda, deita em meus braços Sem nenhum fracasso Eu quero você Anda, deita em meus braços Sem nenhum fracasso Eu quero você Eu quero você Anda, deita em meus braços Sem nenhum fracasso Eu quero você Menina 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 Que vontade louca E beija tua boca E beija tua boca Mata meu prazer Menina Menina Que vontade louca E beija tua boca Mata meu prazer Anda, deita em meus braços Sem nenhum fracasso Eu quero você Anda, deita em meus braços Sem nenhum fracasso Eu quero você 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 Oi Nira, este mundo é uma loucura E nele a gente vive louco de amor Quando se ama com ternura Oi Nira, este mundo é uma loucura E nele a gente vive louco de amor Quando se ama com ternura E eu já não sei o que faço Quando estou deitado nos teus braços Eu já não sei o que vou fazer Sem teu amor eu não sei viver Eu quero você Eu já não sei o que vou fazer Oi Nira, este mundo é uma loucura E nele a gente vive louco de amor Quando se ama com ternura Oi Nira, este mundo é uma loucura E nele a gente vive louco de amor Quando se ama com ternura E eu já não sei o que faço Quando estou deitado nos teus braços Eu já não sei o que vou fazer Sem teu amor eu não sei viver Eu quero você Eu já não sei o que vou fazer Não volte nunca mais pra mim Eu não quero mais você Tudo que você me fez Eu não consigo esquecer Não volte nunca mais pra mim Eu não quero mais você Tudo que você me fez Eu não consigo esquecer Deixe que alguém me deseje Me abraça e me beije E vem me amar Porque o meu amor não tem fim Não esqueça de mim Por onde andar Deixe que alguém me deseje Me abraça e me beije E vem me amar Porque o meu amor não tem fim Não esqueça de mim Por onde andar Eu já não sei o que vou fazer Não volte nunca mais pra mim Eu não quero mais você Tudo que você me fez Eu não consigo esquecer Não volte nunca mais pra mim Eu não quero mais você Tudo que você me fez Eu não consigo esquecer Deixe que alguém me deseje Me abraça e me beije E vem me amar Porque o meu amor não tem fim Não esqueça de mim Por onde andar Deixe que alguém me deseje Me abraça e me beije E vem me amar Porque o meu amor não tem fim Não esqueça de mim Por onde andar Deixe que alguém me deseje Me abraça e me beija e vem me amar Porque o meu amor não tem fim Não esqueça de mim por onde andar Deixe que alguém me deseje Me abraça e me beije e vem me amar Porque o meu amor não tem fim Não esqueça de mim por onde andar Eu vivo assim Chamado em você Você camada em mim Eu vivo assim Chamado em você Você camada em mim Eu vou partir daqui Eu vou viver longe de ti É esqueça, meu bem, o que passou Eu quero levar lembranças do nosso amor É esqueça, meu bem, o que passou Eu quero levar lembranças do nosso amor Eu vivo assim Chamado em você Você camada em mim Eu vivo assim Chamado em você Você camada em mim Eu vou partir daqui Eu vou viver longe de ti Eu vou viver longe de ti É esqueça, meu bem, o que passou Eu quero levar lembranças do nosso amor Eu quero levar lembranças do nosso amor Eu quero levar lembranças do nosso amor Força sem me deixar Talvez outro alguém assim não vai encontrar Quando estamos nós dois bem juntinhos Alegre não estamos zangados E conversamos tudo de novo Conversando e recordando o passado Por isso estou, 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 estou Vivendo a seu lado Por isso estou, estou, estou Vivendo a seu lado Não pensei que você Força sem me deixar Talvez outro alguém assim não vai encontrar Quando estamos nós dois bem juntinhos Alegre não estamos zangados E começamos tudo de novo Conversando e recordando o passado Por isso estou, 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 estou Vivendo a seu lado Por isso estou, 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 estou Vivendo a seu lado Não pensei que você Força sem me deixar Talvez outro alguém assim não vai encontrar Quando estamos nós dois bem juntinhos Alegre não estamos zangados Alegre não estamos zangados E começamos tudo de novo Conversando e recordando o passado Por isso estou, 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 estou Vivendo a seu lado Por isso estou, 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 estou Vivendo a seu lado Por isso estou, 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 estou Vivendo a seu lado Por isso estou, 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 estou Por isso estou, 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 estou Eu não posso mais sair daqui Pois eu sou louco por ti E nasci para te amar Eu não posso mais sair daqui Pois eu sou louco por ti E nasci para te amar Mas se você não me quiser Vou arranjar outra mulher E é você quem vai chorar Eu vou amar, vou brincar, vou dançar Eu vou amar, vou brincar, vou dançar Eu não posso mais sair daqui Pois eu sou louco por ti E nasci para te amar Eu não posso mais sair daqui Pois eu sou louco por ti E nasci para te amar Mas se você não me quiser Vou arranjar outra mulher E é você quem vai chorar Eu vou amar, vou brincar, vou dançar Eu vou amar, vou brincar, vou dançar Eu não posso mais sair daqui Pois eu sou louco por ti E nasci para te amar Eu não posso mais sair daqui Pois eu sou louco por ti E nasci para te amar Mas se você não me quiser Vou arranjar outra mulher E é você quem vai chorar Eu vou amar, vou brincar, vou dançar Eu vou amar, vou brincar, vou dançar E é você quem vai chorar Menina linda, tu és sobrinha e de mais ninguém Na minha vida, é só você que eu quero bem Menina linda, tu és sobrinha e de mais ninguém Na minha vida, é só você que eu quero bem Eu vivo louco por você, mas não me satisfaz Porque o teu coração, bate ligeiro demais Com tanta rotação, dá um bom mundo de pensar Em chegar o dia, você quer me acompanhar Um beijo que eu te dei, não foi ilusão Espero que um dia eu abrandar o teu coração Um beijo que eu te dei, não foi ilusão Espero que um dia eu abrandar o teu coração Menina linda, tu és sobrinha e de mais ninguém Na minha vida, é só você que eu quero bem Menina linda, tu és sobrinha e de mais ninguém Na minha vida, é só você que eu quero bem Eu vivo louco por você, mas não me satisfaz Porque o teu coração, bate ligeiro demais Tanta rotação, dá um bom mundo de pensar Um beijo que eu te dei, não foi ilusão Espero que um dia eu abrandar o teu coração Um beijo que eu te dei, não foi ilusão Espero que um dia eu abrandar o teu coração Um beijo que eu te dei, não foi ilusão Um beijo que eu te dei, não foi ilusão Espero que um dia eu abrandar o teu coração Meu bem, se você me quiser Ligue pra meu celular Ligue pra meu celular Só não me ligue a cobrar Se você me quiser Ligue pra meu celular Ligue pra meu celular Só não me ligue a cobrar Se você me ligar a cobrar Eu juro que eu não vou lhe atender Você pode até pensar Eu não gosto de você É 9970 3003 É o telefone do Evan Estou passando pra vocês É 9970 3003 É o telefone do Evan Estou passando pra vocês Estou passando pra vocês Estou passando pra vocês Bem, se você me quiser Ligue pra meu celular Ligue pra meu celular Ligue pra meu celular Só não me ligue a cobrar Se você me ligar a cobrar Eu juro que eu não vou lhe atender Você pode até pensar Você pode até pensar Você pode até pensar Eu não gosto de você É 9970 É 9970 3003 É o telefone do Evan Estou passando pra vocês É 9970 3003 É o telefone do Evan Estou passando pra vocês É o telefone do Evan Estou passando pra vocês É o telefone do Evan Estou passando pra vocês É o telefone do Evan Estou passando pra vocês É o telefone do Evan Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto